Olá, sou o Flávio Cunha da loja ibromélias.com.br Eu sou paisagista, produtor e colecionador de bromélias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Um assunto que eu gosto de dividir com os amigos do canal e cultivadores de bromélias é a literatura sobre a planta. E nesse vídeo eu vou te apresentar mais um ótimo livro sobre os bromélias. Porém, ele vem com ensinamentos práticos e bastante didáticos sobre o seu cultivo, como hobby ou comercialmente. Enquanto eu preparo o livro, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber novas atualizações, compartilhe nosso trabalho, dê o like se gostou. Bem, a dica do livro veio de um conhecido que estava estudando sobre criação de tilápias. e ele comentou comigo que ele tinha visto na relação dos livros técnicos esse livro Cultivo de Bramélias, cujo autor é Cláudio Coelho de Paula. Eu não conheço pessoalmente o autor, mas eu vou fazer um breve relato, uma breve apresentação do seu currículo. Evidente que precisamos de reconhecer e saber quem é o autor dessa brilhante obra. Ele é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Viçosa. Ele é mestre em genética e melhoramento vegetal, doutor em biologia vegetal pela Universidade Estadual Paulista, no Campo de Rio Claro, na área de taxonomia de monocotiledônias. E tem uma tese sobre bromélias do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais. Ele é professor na Universidade de Viçosa, na área de botânica, desenvolvendo pesquisas em técnicas de cultivo de bromélias, orquídeas e gramas. Eu adquiri o livro na editora Aprenda Fácil, que é uma editora especializada em livros para empreendedorismo rural e agronegócio. Um valor justo ficou em R$ 42,00. É mais um excelente livro sobre bromélias, com ensinamentos práticos, didáticos, sobre as bromélias e seu cultivo. É uma literatura prática para iniciantes também, e com acréscimo de conhecimento para quem já tem algum domínio sobre o tema. São abordados temas como generalidades da planta, suas partes, influorescências, a classificação taxonômica, famílias, subfamílias, os principais gêneros e espécies, técnicas de propagação, de adubação, de irrigação. Ele traz também orientação sobre instalações, como construir o viveiro, estufa, os tipos de substrato, dicas de uso, paisagístico, que também é importante, entre outros temas para os amantes das bromélias. É mais um ótimo livro sobre as bromélias. Eu espero que tenha sido útil, que ele possa te levar à aquisição desse conhecimento. Se você gostou, deixe a aprovação, marque lá o gostei, interaja conosco, deixe seus comentários, dúvidas. Se tiver, participe conosco dessa produção, desse cultivo de bromélias. Junte-se a nós em nossas redes sociais, arroba e bromélias. Você nos segue no Instagram, no Facebook e no YouTube. E compartilhe se você gostou e ajude a divulgar nosso trabalho. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto